Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Celina Alves do site Luxos e Luxos e esse é o nosso canal Luxos e Luxos Web TV. Hoje eu estou aqui para falar para vocês de um produto que eu estou usando que faz parte daquela rotina das coreanas, aquela rotina de beleza que as coreanas fazem e eu estou tentando fazer alguma coisa semelhante. Eu digo semelhante porque eu não estou fazendo exatamente igual, porque são muitos passos que elas fazem, inclusive eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem os outros produtos que eu tenho usado. Hoje eu venho indicar esse produtinho aqui, da L'Oreal, o Revitalift Laser X3, tá? É, secretory correct, tem fps 25. O que ele faz, gente? Ele é um creme preparador de marcas e rugas. Reduz rugas, alisa o relevo e renova a pele. Gente, ele faz tudo isso, viu? Ele vem assim, ó, numa bisnaguinha igual essa, com 30ml. É, parece pouco, mas ele rende bastante, porque não precisa ser usado todos os dias. Eu, é, já faz tempo que eu estou usando, gente, não é de hoje, já faz alguns meses que eu estou testando e realmente eu percebi minha pele mais uniformizada, as rugas e as marcas de expressões aqui, que eu tinha bastante aqui, bem mais atenuada. O bigode chinês também, eu achei que... Nossa, principalmente o bigode chinês. Se vocês olharem vídeos antigos, fotos antigas minhas, o bigode chinês era muito mais evidente. Claro que não é só esse produto que faz tudo isso. Ele ajuda, mas precisa toda aquela rotina que eu tenho feito, que eu já contei pra vocês nos outros vídeos e vou deixar aqui, né, pra vocês verem os outros produtinhos. Mas esse produto é muito bom, gente. Todo mundo sabe que os laboratórios da L'Oreal lá em Paris estão sempre procurando produtos novos pra rejuvenescimento facial. Eu gosto muito dessa marca da L'Oreal, eu acho que não tem um preço tão abusivo e eu acho que cumpre o que promete. Pelo menos até hoje, eu nunca me dei mal com nenhum produto da L'Oreal. Até o primer que eu uso da L'Oreal é perfeito, eu acho ele maravilhoso. Então, a minha dica de hoje é essa, gente, pra quem quer dar... Ele é como se fosse um lifting, ele dá uma erguidinha na pele. Se vocês observarem, minha pele tá mais firme, eu não tô com a pele tão flácida, ainda tem uma boa camada de colágeno. Pra 53 anos, eu acho que minha pele tá boa. Ó, não tá tão, né, fininha, tão aquela pele já bem caída, né? E eu acho que isso tudo é por conta do tratamento que eu faço. E não é de hoje, gente. Eu já faço tratamento de pele desde os 25 anos, desde a época do Pondes. Quem tem aí mais de 40, acho que conhece a linha Pondes, nem sei se ainda existe. E argila, eu uso agora na pele. Bicarbonato de sódio misturado com leite de rosa pra mancha. Receitinhas caseiras, né? Eu sempre fiz alguma coisa pra cuidar da pele. Nunca deixei minha pele sem nada. Só lá na minha juventude que eu tomava sol com bronzeador ao invés de protetor solar. Então, minha pele poderia estar muito melhor do que hoje se não fosse, né, o que a gente faz na juventude sem pensar, né? Toma sol sem proteção. Hoje o meu cabelo não tá muito bom. Tá meio murcho, eu gosto do cabelo mais armadinho. Mas enfim, é isso, gente. Quem quiser dar um up aí na pele, dar uma disfarçada nas rugas. Quem tem acne também, deixa a pele mais uniformizada. Deixa o relevo da pele mais lisinho, contorno. Que a gente vai perdendo contorno. Pode ver que o meu contorno já não é mais tão bonito como era antes. Vai ficando aqui meio irregular. Mas não tá tanto. Acho que pra 53 anos, eu acho que eu não tô com a pele tão irregular, contorno tão mal feito. Acho que tá dando pro gás, tá dando pra quebrar o galho. Mas eu acho que tudo isso é fruto realmente dos produtos que eu tenho usado. Antes de ter que recorrer a uma cirurgia plástica, um lift mais invasivo, ou algum tratamento estético mais invasivo. Eu prefiro primeiro testar esses produtinhos bons, de marcas boas. Eu sempre digo, gente. Pele e cabelo, não dá pra economizar e usar qualquer coisa. Eu tenho que procurar produtos bons. E esse da L'Oreal é um produto que eu super indico. Gente, não tô ganhando pra falar nada dele, tá? Eu tô realmente dando uma dica de amiga mesmo. Porque fez bem pra minha pele, está fazendo bem pra minha pele. Estou vendo resultados. Se vocês olharem vídeos antigos, mil fotos bem antigas minhas, vocês vão ver que eu tô muito melhor hoje aos 53 do que aos 30, tá bom? Então, é isso. Fica a dica de hoje aqui. O Revitalift Laser X3 da L'Oreal, tá? Pra dar aquele up na pele de vocês, tá bom? Quem comprar, depois me conta aqui nos comentários o que achou, tá legal? Eu vou ficando por aqui. E vocês não esqueçam daquilo de sempre, né? De se inscrever no canal, deixar aquele like amigo e ativar o sininho de notificação pra receber os vídeos em primeira mão, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!